É sério Eu entendi que a rama não vai chegar também Porque eu... E não deixaram você ir com a gente? Ah, eu não acho que sim Mas a gente tem coisa maravilhosa Não sei, mas é logo, pode ser Que cinecria Que fantasia No quarto de vestir Desfio-se do escudo Que filha dona Que se enfeita Que salta Enfim e braços Que sheet O que писou... Fixou-se do escudo O que é isso? O que é isso? Que se transformou Que ele era assim, um comum de dois E hoje vai sair com a melhor lãs de rir Que coisa que eu ia comer aqui Mas ele afrontou, provocou, assombrou E o que? Incomodou E ele ligou E acabou E fez mal Eu não sei os outros E o som de lá Pode sair, pode sair Quando a piste vai cantando Aí vai ter a paradinha Agora é parte do olhar Não, a gente não sabe o começo Ele sabe, deixa passar O salto dói Ele sorri Vai machucar pra ter que eu me vi A prazer e dor de ser mulher E essa noite é o que ele quer Não, 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 não Mas vamos tomar Agora vocês podem olhar pra mim Toma ao teu lado Amparando o morro Juntos rolam pela noite Nunca a noite está a fim Acabou? Não, agora a palma A palma, agora a palma Não, não pode Gente, eu acho que vai Agora é mais a palma E ele se transformou Ele se transformou Ele se transformou Ele se transformou Não, 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 não Está bom